O Tempo de Mocidade Ver os campos verdejantes E os rios levando esperança Ver tudo como era de antes E ser de novo criança Quero ir à minha terra Quero ver a minha gente O som dos sinos na serra Aromas que a gente sente O meu pai chegava tarde Com vinho verde nos olhos Duas lágrimas meninas Com sete saias de folhos À luz da lareira acesa Minha mãe fazia meia E as agulhas da tristeza Ganhavam nossa ceia Quero ir à minha terra Quero ver a minha gente O som dos sinos na serra Aromas que a gente sente Quero ir à minha terra Quero ver a minha gente O som dos sinos na serra Aromas que a gente sente Quero ir à minha terra Quero ver a minha gente O som dos sinos na serra Aromas que a gente sente O som dos sinos na serra O som dos sinos na serra O som dos sinos na serra